Em plena semana de Festival de Cannes, uma saia justa no tapete vermelho. Olha só, um repórter ucraniano entrou debaixo, literalmente debaixo do vestido da atriz América Ferrara. Ela posava aí para as fotos e percebeu o que estava acontecendo só quando os seguranças chegaram e tiraram o homem de lá. A atriz ficou conhecida pela versão do seriado Bete a Feia. O repórter atrevido é conhecido também. Ele já levou um tapa ao tentar beijar o ator Will Smith também durante um evento como esse aí.